Rapaziada, é o seguinte, mano, vamos chegar nas ideias ali no Filho do Homem, pai. Quem? No Filho do Presidente? É. Tratou você bem? Tratou bem pra cara e sua, mas qual que é o tipo de ideia, tá ligado? Tem que ver que vai lá, qual que é a ideia? Qual que é a ideia que... É porque é o seguinte, que ele trata todo mundo bem, velho, o cara puro, e a galera cai matando. Não, porque nos comentários fica falando que o cara é mofoque, que o cara não curte negro, não curte nordestino. Mas essas ideias que saiu foram faladas do pai dele, não dele, né? Então vamos ver essas ideias, né, pai? Vamos ver qual que é as ideias, né? Mas já é junto. Porque aqui, a partir de agora... Eu também nem vi esse bagulho dessas ideias, sabe o que eu nem vi? Sabe agora se ele gosta, se ele não gosta, se ele não gostar, aí... Deixa, mano, mas você tem que ir nas ideias dele com o Foy e o Mano Dráudio, fala aí como que é. Chega nele, já sai aí, meu mano. Tu gosta do estilo do Bronx, porque ele é meio... Gosta desse lado aqui, gosta do Nordachim, estilo Ibu. Tô roubando, tá vendo? Esse lado o quê, coitinho? Chame lá, chama lá, tá lá. Ô, ô, compadre! Tá gelado, pai? Tá em pânico? Esse cara vai te levar pras ideias aí, pai. Põe forte. Tranquilo. É, verdade, rapaz. Rapaz, né? É olho do olho mesmo. É, bosta, com toalha já tem o véio aí. Qual que é as ideias? Vamos sentar pra nós conversar? Vamos trocar as ideias pro senhor. Pode, tem como. Quer sentar, pai? Isso é muito alto. Vixinha, mas... Dá ruim? É o mé alto mesmo. Ele fala assim, ó. Aí é frio. Depois eu não quero passar pela rua e mandar eu sentar também pros outros falarem mais alto que eu, não. Então fala aí pras ideias. Mano, o papo tá reto. O senhor tem um vídeo lá no meu canal, tá ligado? E eu vi isso aí nas redes sociais. Os caras foram no seu comentário também? Foi, umas pessoas, tipo, criticando você, né, mano? Mas que a gente não é só uma dúvida com o senhor. Uma dúvida. Tipo, a crítica das pessoas... O senhor não sou velho não, né? Pô, eu tenho 23 anos. Deixa eu ver. As críticas das pessoas não tá sendo o que você tá sendo aqui dentro. Aqui dentro você tá sendo diferente do que as pessoas tá falando, tá ligado? E tipo, as pessoas colocam seu pai no seu lugar, tá ligado? Dentro de você. Mas você é uma vida e seu pai é outra vida, meu mano. Aqui dentro você tá sendo um influente que nem nós, tá sendo uma pessoa que nem nós. Você não tá nem mostrando pra nós que é filho do presidente. Nós tá respeitando por nós saber, tá ligado? Mas pra nós é que isso dá como, mano? Um cara normal, não foto com respeito com ninguém, trata nós super bem, tá ligado, mano? Assim, então nós tomamos até o nosso cafezinho de leve aí, entendeu? É, tipo, então... Não, mano, não sei o porquê que as pessoas vêm nessa linhagem, tá ligado? A ideia é o seguinte, pai, tu é racista? Não sou. Nunca foi? Nunca fui. Homofóbico? Não. Gosto do madastino? Gosto do madastino. Vou te falar uma coisa. E por que a galera fala aqui? Domingo é aniversário do meu pai de criação. Meu pai de criação é homossexual negro. Que o meu pai botou dentro da minha casa, da nossa casa, pra cuidar de mim. Como que é, pai? Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Domingo vocês vão saber, porque é aniversário dele e eu vou fazer uma homenagem pra ele. Arrepiai agora, pai. Ele é como, é, compadre? Teu pai é o quê? Meu pai de criação é um homossexual negro. O nome dele é Marcelo. Chama ele de Marcelão. Padastro. E você já falou isso em algum lugar? Não, é a primeira vez. Caralho, meu irmão. Ninguém... É... E aí, Broncos? Fiz um bicho apuro. Mano, mas as pessoas, tipo, confundem a estação. Se tu não valeu o pé de Deus, pai, quando é? Tipo, vamos supor, pai. Vamos supor que o pai dele não gosta de nego, entre aspas, tá ligado? Não falando que é o pai dele. Aí a pessoa... O pai dele não gosta, o filho também não gosta? Nada a ver, mano. Não tem nada a ver, tinto. Então, quer dizer, no meu ponto de vista, que eu tô vendo as pessoas tacarem pedras no cara por culpa do pai dele, supõe? Não tem como, não, pai. Se você é meu pai, parceiro, você tá aqui, ó, matou alguém. Eu tô do outro lado da rua. Eu vou ir preso por causa de você? Não. Eu vou morrer por causa de você? Quem deu o tiro foi você? Aí tem a vingança. Mas a sociedade não tem a vingança. Mas a vingança não tem como ter a vingança em cima de uma outra vida. Entendeu, pai? Mas a maldade humana vai atrás de tu. É, mamãe. Como tá indo atrás dele, entendeu? Tá indo atrás dele, levando ele com uma fraqueza, mano. Só que ele tem a luz na frente dele, né, mano? Porque depende de mim. Eu não tô aqui pra ir, sinceridade, mano. Eu não tô aqui pra pagar simpatia, não, mano. Eu não tô aqui pra pagar simpatia porque ele é filho do presidente do lado dele, não, mano. Eu sou sincero. Teu grupo tá ligado. Se ele não fosse um cara dela, fala, não bateu não, não me leva a mão, não, parceiro. Só se atitude. Mas o cara, porra, mano. Legal? Trocamos umas ideias, cara. Fez um vídeo comigo. Perguntei pro cara qual que é a sensação de ser filho do presidente. Você que tá aí, não queria que seu pai fosse um presidente, parceiro? Fala a verdade pra mim. O bagulho de política é várias ideias, mano. Aí acaba respingando no filho do cara, mano. Outra pergunta. Tu curte política? Pô, eu curto, mas não é minha praia. Mas você vai querer ser um bagulho de política? Eu não quero ser. Eu não quero entrar na política. É mesmo, não, pai. Então, a partir desse vídeo aí, que dia que é hoje? Hoje é de 15h, já sabe o que é? Eu busco a política por conhecimento só. Apenas. Então, pensa que tu não pretende? Não pretendo. Tá ouvindo aí, né? Pode ser cobrado depois? Ele diz... E aí, vai ser cobrado, pai? Cobre depois. Mas as ideias mudam também, não, pai. Mas aqui as ideias... Deixa eu ver que o patrônico não tá aqui pra falar de eleição. De voto, pra votar no pai dele. O bagulho tá falando pelo ser humano, pela vida, mano. Tá ligado? E o Broncos é igual eu, pai. Eu só pago multa, eu nem vou lá. Tá ligado, pai? Eu só pago multa, pai. Eu não voto, não. Não tem culpado. Ah, colocou fulano lá, ó. Não quero ter a cabeça pesada, não. Não, nem isso. Eu não curto política também, não. Não tô envolvendo. E a gente não tá aqui... Por partido nenhum, por presidente algum. Tá aqui pelo Renan, que acompanha mais ainda. Quantos anos você acompanha o Mano Manoes lá, pô? Pô, tem cinco anos. Antes do meu pai... E ele fala com o Beto, fala com todos os integrantes. Pô, mano, eu cheguei lá e ele falou, eu te conheço, mano. Fala com os ex-integrantes, o teu primo querendo me conhecer. Ô, Beto. Pô, o seu primo falou que você não anda na linha. Aí, meu mano, eu já tenho uma ideia pra tu, mano. Eu tenho uma ideia pra tu. Nós vai contrariar as estatísticas agora, meu passinho. Tu vai virar um mandrake. Juliette, cabelo cortado e fazer um vídeo dançando funk, passinho. Você tem que fazer a diferença do senhor, não. Ele tem que fazer a diferença do pai dele. Não é funk falando de droga, curtindo, faz a diferença. O pai dele é uma fita, ele é outra, mano. Ele é um influente, mano. Vai mandar no mandrake, pai. Mandar aquele cabelinho na régua. Eu já mando, pô. Eu já mando. Então, mano, nós temos que fazer isso. Nós temos que soltar. Nós temos que estar perto pra ver. E aí, igual ele aqui? Olha o que fizeram com eu. Vai ficar no meu estilo. Não é sincero que eu vou lá não. Não, ele vai ficar mais arrepiadinho. Ele vai não fazer o meu cabelo da hora. Não, é que você tem que passar o alisante. O seu é um pouco avançado no meu. Mas é o resíduo. É, mano. Só pra... A galera foi nos seus comentários. Foi nos seus comentários. Foi nos seus comentários. Foi na mansão e até pessoas internas da mansão perguntou por que eu trouxe o Renan pra estar junto com a gente. Não tô pulando na bala por política, por... Pergunta, rapaz. Se ele é racista. Se é racista? Não sou racista. Como que é? Xenofobia que fala de onde é chino? Xenofobia. Até o outro aqui no nosso... Eu sou. A base de mim, tu não foi, gente boa, fez de uma festa aí. Eu sou homofóbico. Eu sou homofóbico ou não? Eu sou homofóbico. E domingo vai ter uma revelação? Vai ter. Então é isso. Resumo? Solta o foguete que ele não tem ré, papai. Caralho. Mas não vai ficar de onde vem, né? Como que ele não quer nada? É? Como que ele não quer nada é isso? Meu, como que ele não quer nada? Então ele vai ficar aí uma semana, rapaz. Então vai ficar uma semana do lado dele e vai fazer o resumo depois? Bom. Se ele errar, vai ser penalizado na zona interna nossa? É. É engraçado que ele ia falando, ele vai quicando, né? Ele tá aqui, tu vai quicando, não vai quicando, né? Vai assumir. Você hoje, você consegue... É verdade que você sofre por atitudes do seu pai? Eu sofre. Dependendo da atitude que ele fala, faz. Bem ou mal, tu sofre. Bem ou mal, tu sofre. Respinga nele, porque é tipo... É família. É levado como é, uma corrente, mano. É uma internet. Um puxa o outro, tá ligado? Eles pensam que a mente dele é a mesma do pai dele. Tipo, que o pai dele ensina, vai fazer isso, vai fazer isso, tá ligado? Eu não sei que é ciente que existe esse vínculo que a galera associa, mas tu já pensou assim, quebrar? Tipo assim, galera, eu vou fazer outra vibe. Outra vibe que não seja difícil. Já começamos a quebrar esse vínculo. Tamo aqui pra isso, pai. Essa é a realidade. Ele quer seguir o caminho dele. Oi? Tu tá empresário, tu? É, tô ali atrás. Mano, mas tem empresário, tu? Desculpa, empresário de quebrado, de quebrado. O que vai levar você na favela pra pedir um baile, ó. Aí cês cuidam de mim, pô. Aí, ó. Aí cês cuidam de mim. Aí cês cuidam de mim? Baile? É, cês cuidam de mim? Você foi pro baile? Tá caindo fora. Tá caindo fora já, né? Aí, ó. Desgraçado que é coisa brava. Aí seu pai fala assim, ó. Levaram meu filho pro baile. Fecha lá o baile, aí. É, tu... É que dá. Nós levamos você pro baile. Mas você tem moral de dizer, ó. Não vai parar com o sonho dos meninos. Vai se bailar a noite toda. É. Tá aí. Rapadura e cuscura de baile. Mas ele quer se desvincular, pô. Não, mas aí o que dá, ele é nosso. É do... Tem que... É do povo. Ele vai fazer uma pele no povo. É baile que não tem droga e bebida, tio. Isso. Nem criança de menor. Saiu no IE, nada. Ficar em casa. Sabe o que é revoada? Sabe o que é revoada? Eu aprendi hoje. Com quem que você aprendeu que é revoada? Do Bronx. O que que você só conhecia? Com o after. Caralho, pai. Porque o after evoluiu pra revoada, né? Que o revoada levou. Ai, é? É, mano. Sabia, não. Dizem que ele tem que virar um Andrade. Fazer um realzinho, um Jacón. Julio e Edson, cabelo e portado, escutando pancadão. Meu Deus. Aí você vai lá e também não, né, pai? Por que não? Aí, pô, ele tá... É porque, Bruno, que o senhor vai me falar. É um processo. Que cara não tem sua imagem, né, velho? Que cara não tem seu gosto. É, o Ibu. O gosto é que nem cu. O cara não tem o centro. Mais alguma, pai? Resumo de tudo é ver esse vídeo e tirar a conclusão. Esse resumo já foi passado, as ideias todinhas aqui. Defina você e seu pai. Quem é você e seu pai? Você defina isso? Não. Aí também não, pai. Não. O pai dele é gente... Tipo assim, eu sou... Ela é ele. Isso, é, resumo. Viu comigo pra você saber. Porque ele vai... Aí, aí. Aí, aí. Aí, pronto. É pior que eu tô até meio perguntar, mano. Pergunta, pai. Posso perguntar mesmo, teu guru? Pergunta. O que diferencia os seus pensamentos com os pensamentos de seu pai? Acho que é a geração diferente, né? É a geração diferente. É a geração diferente, né? É, mano. É, mano. Que filme que fala seu pai? Não desentirou isso. Pai. É o menino em Cristo. É. É isso aí, tá? Pai. É a geração diferente. Porque, antigamente, as mães falavam... Aqueles ali é maconheiro. Fica ali na esquina, não. Hoje em dia já é diferente, né, mano? Então, na sua opinião. Não, posso soltar mais? Só que eu tô bom. Caraca, pai. Qualquer coisa, tu corta. Eu vou perguntar e no próximo vídeo ele responde. Tá certo. Tá bom, pergunta. Tá certo. Posso perguntar? Pergunta. Depois ele não vai responder. Eu até esqueci. Ó, eu lembrei. Meu mano. Meu mano, que eu não sei se pode perguntar. Pergunta dele e responde na próxima. Pronto. Basta, porque eu tenho medo de estar levando isso aqui já pro lado e pulir, tá entendendo? Mas tu vai, qual que tu vai? Meu mano, na sua opinião, que o pessoal vai dizer, ah, a família e tal, aquele negócio que... Não, a opinião dele, pai. Na sua opinião, como é que você vê hoje em dia a família? Tem que ser papai, mamãe e tal, essas coisas que o pessoal sempre fala, né? Que é tudo certinho e tal. Hoje em dia, como você é nova geração, como é que você vê? Mas ele falou do pai dele, pai, que é o pai de criação, que é negro e homossexual. Então pronto. Tá respondido. Tá fede mais na mente. Mas eu acho que você tem uma terceira pergunta, né? Tenho. Tem, que você me perguntou pra mim, você é a favor da maconha? Brincadeira, depois você responde e não precisa falar disso, Márcio. Não, não, não. Não sou, não sou. Espera aí, calma aí. Calma. Eita, calma. Eita, eu já tinha cortado. Não, 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 eu falo. Você perguntou, você perguntou. Não é só eu, mas eu falo em nome de uma bandeira de pessoas, que tem pessoas que gostam, né? Eu não gosto, pai. Tu não gosta, né? Eu gosto, não tenho nada contra, mas... O Broncos ama. Pois é, pô, meu, comer com farinha. Enfim, vamos lá. Você gosta, né, pai? Mas eu não gosto quem rouba pra poder usar. Eu trabalho, faço meus vídeos, mano. Tá ligado? O meu veio pelo correio, não tem quem vende, o meu veio no correio. Correio, pai? O Broncos, pelo amor da bolha. Rapaz, eu não pedi endereço de favela, coisa é pelo correio, meu mano. Pessoa lá no SEDEX na internet, tem tudo, pai. Isso é o mercado negro. Mercado negro, tio. Lá vem pré-treino. Vem tudo. Já tá, tá bem no B.O. Já tá no B.O. Você, pai. Vem de onde? Vem lá de onde que veio pré-treino. Pessoa pré-treinozinho, né? Eu tô suando sem falar, pô. Eu não curto também. Mas tem uma galera que... Usa quem quer, pai, cara. É isso que é isso. Mas já resumiu, não é? Você já experimentou alguma vez? Não. Ei, tio, como não tu... É mais fácil assim, né, mano? É porque... Não. Mas termina a pergunta. Mais fácil ele falar do que você... É, não pense nem por você, não. Pode dizer, pai, eu também tenho nojo. Por mim, eu queimava tudo. Mas... Mas eu tenho um amigo meu que ele é... Mó limpeza e tal, assim. Então eu vou pegar o telefone e tu fala isso com ele, beleza? Eu entro na mente do meu... Eu fumo, mas aí, não me leva a mão, não, parceiro. Eu não vou falar pro presidente, não. Tá liberado! Fala com você, ele vai falar assim, ó. Você tá ligando o endereço aí, meu filho. Tá bom, manda ele na corda. Não precisa me localizar, não. Não precisa me localizar, não. Ele vai liberar. Amanhã o corre que é pra tu mesmo. Caralho, agora... Então vão discutindo aí que eu vou finalizar o vídeo.